Tu não me queria, e agora tá olhando Aí, mais uma do DJ Lá G-M-N-O-R-J-M-F E hoje eu sinto gostosinho, eu sinto sempre No pau de bandido, eu sinto sempre No pau de bandido, eu cuco, cuco, cuco No pau de bandido É lança de coco, favorou, ficou louco É lança de coco, é lança de coco, é lança de coco É lança de coco, olha o lança, olha o lança Quem não vai fora aqui, aqui não cansa Olha o lança de coco Vamos que vamos Mais uma do DJ Lá DJ Melhor, J-M-F Uma hora dessa, é melhor que tem Soak e alan Soaalé Soak e alan Soak e alan Obrigado.